Oi pessoal, eu vim aqui para falar para vocês sobre a nossa última conferência presencial do ano. É um curso que tem como objetivo principal falar sobre as aplicações práticas das terapias comportamentais que são baseadas em comprovação científica para estimular crianças com atrasos no desenvolvimento e com autismo. Como vocês viram nos depoimentos das terças-feiras anteriores, muitos pais e muitos terapeutas já fizeram essa conferência e vocês viram nos depoimentos que mudou a vida deles. Eles conseguiram muitos mais resultados com as suas crianças. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos depoimentos, dos vídeos de depoimento e também o link do meu curso online feito junto com o Dr. Rodrigo Silveira, psiquiatra, especialista em saúde mental da infância, que também estará nessa conferência falando da parte médica, de cérebro e muitas dicas extras aí para nós. Ela vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro. É voltada para terapeutas, mas alguns pais que querem conhecimentos um pouco mais técnicos também podem participar. Eu sugiro que todos vocês façam antes desse curso a capacitação online, o maior número de aulas possível, porque lá na conferência nós já vamos partir de um ponto um pouco mais avançado de discussão. O básico vocês podem saber no curso online, então lá nós temos que aproveitar para fazer as vivências com as crianças no chão. Para quem não viu nos stories ou lá no feed do Instagram, nas outras edições nós tivemos a sala principal, onde nós discutimos as ideias, as teorias, e em uma outra sala, as crianças para vocês ouvirem a teoria, irem lá aplicar. Então os próprios participantes vão para o chão com as crianças e vão aplicar as técnicas discutidas e nós refinamos essa aplicação para vocês saírem de lá excelentes terapeutas e sabendo estimular muito bem e criar novas conexões neurais no cérebro das crianças. Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês. Até novembro, dia 23 e de 24. Beijos!